Como é que estamos aí, senhores desmaiados, tudo bem, tudo nice, e o que é que eu vou fazer, tuflas? Há uns tempos atrás estive cá na Lusomotors para, digamos assim, escolher as baquês que eu iria, e vou pôr, no bolo. Elas estão prontas, porque eu pedi um material relativamente diferente, e pronto, escolhi as costuras e essa coisa toda. O porquê de eu querer aplicar umas baquês? Eu, como vos disse logo no início, que não gostava da posição de condução do bolo, detesto a posição do bolo. O carro tem os bancos muito fixos, são super confortáveis, mas a posição de condução não me agrada de todo. É uma posição de condução muito alta, e vocês conseguem ver pelos vídeos que eu já fiz, que eu vou muito alto, até o encosto de cabeça não vai na melhor posição. Aquilo tem regulagem, já pôs o máximo para baixo, mas a posição de condução continua a não me agradar. Exprimentei, pensei na eventualidade de meter uns bancos de outro modelo da Volvo e isso, pá, não me agradou, passei para a baquês. Visto que eu também quero fazer os bancos, os bancos originais, ainda por cima sendo em pele, não é de todo ou de melhor, porque eu vou andar lá sempre a escogar nos bancos. Ou então, passei para a procura no mercado de baquês, curiosamente, material nacional. Eu já conhecia estas baquês e sempre pensei que fosse um produto importado. O material de construção é excelente e a qualidade, pá, é excelente. Malta, já em casa, como vocês podem ver aqui, ó, já estão aqui as meninas e vou-vos já mostrar isto ao pormenor. Já sei que há muita malta que vai dizer que isto é extremamente duro e essas coisas todas. Está aqui, optei por este modelo, existem vários modelos, existem várias configurações, até desde a baquia, desde a escolha do material, que hoje eu ainda ponderei a meter aqui o símbolo do canal, mas optei por, assim, um discreto, optei por os dois ângulos pretos, com costura preta, optei por este material, digamos, com esta decoração, se não estou em erro, é Line-X, que dá este aspecto, assim, meio texturado, digamos, meio brilho. Eu não queria com elas brilhantes, mas eu vou deixar aqui umas fotos de alguns modelos de configurações que podem escolher. Eu escolhi este pack completo, escolhi, como eu vos disse, o modelo da baquia, escolhi este pack completo com fixações, digamos assim, bases e de correr, ok? As baquias são umas baquias muito completas, dá para regular a altura, depois, bem como tem aqui para a fixação, três posições, para melhor afixar no vosso carro. Mostrá-vos aqui a parte de trás das baquias. São excelentes, são excelentes. Claro que elas não são os faz da sala, malta, não são aqueles extremamente confortáveis, mas também não são aquelas, digamos, como é que eu vou explicar, aqueles bancos completamente duros. Elas têm uma posição ergonómica espetacular, como vos disse, volta a dizer, não são os faz da sala, mas também não são tão duras como se parece. A gente assenta bem aqui nestas baquias. Porquê é que eu escolhi estas? Por algumas razões. Uma delas, pelo design delas, adoro o design destas baquias, adoro mesmo, adoro o malta. E outra situação por eu ter escolhido é porque é material português. Como eu vos disse no início, não fazia a mínima ideia que isto é português e tem uma qualidade excelente. Não vou estragar os bancos originais, simplesmente quero tirar os bancos originais direitinhos e aplicar as baquias para poder trocar. Como isto não é um carro dia-a-dia, a priori vai dar para usar estas baquias sem qualquer problema. Este carro é para andar a curtir, se tiver que ir ao pombo com ele ao pombo, mas basicamente para traque-deis, fazer umas rotundas, uns drifts-deis, essas coisas todas. É para toda a obra. Como não é um carro que eu ando diariamente, penso que com estas baquias vão servir perfeitamente. Se não servir, malta, tenta-se resolver problema ou volta-se a pôr os bancos de origem e quando eu quiser ir para um track day ou coisa assim de género, volta a trocar. A gente tem que arranjar soluções para o problema, não criar mais problemas. A gente... foi como a aposta do bolo. Eu peguei nisto, muita malta criticou e hoje em dia já está a dar o braço ao terceiro. E, e, ainda a missa vai no adro. Ainda a missa vai no adro. Malta, como vocês podem ver, o material de construção é top. Vocês vão-me perguntar o peso delas no conjunto. Eu não escolhi estas baquias pelo peso. Aliás, estas baquias são muito levezinhas. Mas, no conjunto, elas devem pesar à volta de 12 kg. Nomeadamente, metade do peso está nas bases. Ok? As baquias são muito, muito leves. Vou-vos dizer uma cena. No dia que eu fui buscar, estavam lá duas baquias. Diziam aqui, a E86. Se não estou em erro, elas iam para a Malásia. Malta, é isto, é mesmo top. A gente aqui no cantinho do mundo conseguir exportar o nosso material. Elas parecem muito altas, malta. Elas parecem muito altas, mas não. Acho que senta para o feito. A gente encaixa aqui. A riguefa que nem é bom. Olha, como vocês veem, eu não te meto aqui. O gajo fica aqui perfeito. Agora é só saber conduzir. Esta é a pior parte. Mas isto são outros 500. Optei também por esta parte ser mais baixa. Existem umas maiores mais compridas. Mas eu optei por estas mais baixas. Porque como não é um carro único e exclusivamente para track days, para ser mais fácil a entrada e saída da viatura, daqui do caminhão, neste caso. Tem aqui um mona aqui atrás. Está parado há alguns dias. E vocês ficaram com curiosidade de como é o barulho. Vou tentar pôr o carro a trabalhar. O carro está frio. Está parado aqui há alguns dias. Vou dar aqui um call start para ver como é que fica o som. Para vocês também terem uma ideia. Ok. Ok. Malta, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários o que é que vocês acham disto. Já eu sei que vai chover comentários para caralho. As baquês são duras e essas coisas todas. É capaz de ser. Não sei. Isto é um risco, malta. Isto é um risco. Isto é um risco. Isto é um risco para tentar trazer conteúdo o mais diferente possível. E ao mesmo tempo criar situações diferentes. Criar conteúdo diferente e apostar. E apostar. Principalmente apostar no que é nacional. Ok, malta. Desde já um obrigado por estarem desse lado. E vamos tentar pôr aqui o caminhão. Porreiro. Agora, tratar da suspensão. Porque eu ainda não sei o que é que é de fazer. Não sei se vou optar por coelobas. Que não é fácil arranjar coelobas para isto. Ou se vou trabalhar a suspensão. Ainda não sei. Ainda não sei. Em relação ao borulho do carro. Não estava de toda a espera que ficasse este som. Pensei que ia ficar numa cana rechada e que rapidamente tinha que trocar de panela final ou adaptar outra panela no meio. Para já vai-se manter assim. Está porreiro. E siga. Passem então na link das inscrições. Vai estar a luz ao motos. Deem uma vista de hoje nos bancos. Nas configurações que podem fazer. São mais dedicados, digamos, material para a competição. Tracodeis e essas coisas todas. Isto é material nacional e a gente tem que mostrar o que é bom. E principalmente nós, criadores de conteúdo, acho que fica-nos bem mostrar o que se faz cá de bom. Ok? Eu tento sempre, quando faço algum tipo de projeto, tentar-se, tento ao máximo trabalhar com material, casas portuguesas. Se não der, opa, a gente tenta sempre outras vias. Deixão, obrigado por estarem desse lado. Deixem nos comentários o que é que vocês já estão realmente deixando isso. Deixaram, acharam disto. E é uma aposta. A gente só riscando é que a gente sabe se isto realmente aprova ou não. Como a carrepana. Um grande abraço. Fiquem bem. E obrigado por estarem desse lado. Vamos lá ver como é que vai ficar.